Jogo de ida, quartas de final, Copa Verde 2024, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, clássico, Vila Nova e Goiás. Bola em jogo e o primeiro lance do Goiás, chute cruzado de Dieguinho. Acompanhe de novo. Primeira chance do Vila Nova, essa, com Bruno Matias, para levantar a galera colorada na arquibancada. Na lateral do campo, o início de confusão. Cartão amarelo para o auxiliar técnico do Goiás, jogadores do banco de reservas do Goiás, com o motorista do carro maca do Vila Nova. Jogada pela direita, cruzamento, a bola passa por Fernandão. Jogadores do Goiás reclamam uma falta de ataque. Veja de novo. Foi ou não? 29 minutos. Jogada pela direita. Vem o cruzamento. Alesson, abre o placar. Olha a festa. Bandeirão subindo no Oba. O replay da jogada. Cruzamento. Alesson, 1 a 0. Logo na sequência, o Goiás tenta uma resposta. Com Paulo Baia. O último lance do primeiro tempo, do Goiás. Depois do escanteio, Juninho, chuta forte. Bola do segundo tempo. Primeira chance, do Goiás. Com Mateuzinho. Bola nas proximidades do meio de campo. Olha o empurrão. E o tempo fecha. O jogo deu uma esfriada. Raras eram as chances de gol. Na lateral. Everton e Juan Christian. O empurrão. E tome confusão. Empurra para lá e para cá. Sangue quente. Olha o lance de novo. Os dois jogadores empurra. Olha só. Quando começou tudo. Cartão amarelo para o goleiro do Goiás. Tadeu. Everton e Juan Christian. Expulsos da partida. O jogo ficou parado por alguns minutos. Olha o Goiás na pressão. Até que a bola sobra para Vinícius. Chute forte. Paine Júnior. Defende. Placar final. Vila Nova 1. Goiás 0. E depois que o jogo acabou. O tempo fechou. De novo. Empurra, empurra. Jogadores. Esquentados. Aí na área. Você acompanhando. Pois é. Você que ficou até o final. A gente agradece. E já aproveite aí. Vá aqui embaixo no chat. E deixe a sua opinião sobre o resultado final. Da partida. O espaço está aberto para você, torcedor. Quem vai ser o semifinalista desse confronto em o jogo da volta entre Goiás e Vila Nova na Serrinha acontece no próximo domingo, dia 24. Então, fique ligado. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, vá aqui embaixo e se inscreva no Aparecida TV Web. Deixe o seu like, compartilhe ao máximo de pessoas possíveis. Estamos também no Instagram e TikTok. Até a próxima. Tchau, tchau.